Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor, para com Vosso povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor, para com Vosso povo. Construíram um bezerro no orébio e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é a sua glória, pela imagem de um boi que come feio. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor, para com Vosso povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor, para com Vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvaram, que fizeram maravilhas no Egito. No país de Cã, fez tantas obras admiráveis, no mar vermelho, tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor, para com Vosso povo. Até pensava em acabar com sua raça. Não se tivesse Moisés, ó Senhor, interposto, interposto, intercedendo junto a ele, para impedir que a sua ira intersturice. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor, para com Vosso povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor, para com Vosso povo. Lembrai-vos de nós.